Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí E aí Por que? Por que? Por que? Por que? I want to have a one dollar shoot, vou embora dev paljon a minha vida. Não se portou em isso, não se portou em cima. Vou fazer a minha figura. Já, sem pails. Vou fazer a chakrita para a minha casa. Não se portou em casa. Ei, deve ser em casa. Não, não se portou para andar em casa. Bem, para cá eu não quero ir para chegar. Se obrigada a uma cidade por aqui. Não consegui, não consegui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto